Boa noite a todos. Toda vez que a gente vem para falar alguma coisa, é muita responsabilidade, porque é um tempinho que a gente tem, e falar do Evangelho de Jesus, a gente sabe que não somos só vocês que estão aqui ouvindo, que nós temos desencarnados, às vezes extremamente necessitados. Então, peço a ajuda de Jesus, dos bons Espíritos, para a nossa reflexão da noite, que é o Evangelho no dia a dia. Para começar, eu vou falar um pouco, o Evangelho, quando a gente fala do dia a dia, para mim, eu cheguei nessa casa, há muitos anos atrás, o dia que eu descobri que eu estava grávida da minha filha mais velha, eu fui andando pela rua, assim, toda feliz, e acabei vindo aqui, a pessoa que me recebeu foi muito gentil, por isso que eu digo que a recepção no centro era extremamente importante, ela acolhe, e essa pessoa me convidou a ler livros bons, porque eu vinha com os livros, umas ideias de livros que eu achava que era legal, uns romances, assim, e a pessoa gentilmente falou, olha, por que você não lê Paulo Estevam, há dois mil anos, e sugeriu o GED. E foi aqui que eu comecei o grupo de estudo com o seu Neymar, e eu lembro que, depois de um ano de curso com o seu Neymar, ele perguntou, no último dia de aula, ele perguntou, o Evangelho aí transforma a gente, né, a gente vai mudando, e aí ele me perguntou, né, foi perguntando para todo mundo, o que que teve a transformação na sua vida, pessoal, um, foi lá, falou uma coisa, sempre tinha, e eu desesperada, porque em um ano eu não vi transformação nenhuma, 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 e quando chegou a minha vez eu falei, eu não vi, porque naquela época eu estava preocupada com uma madeira, estava preocupada com fralda, em trabalhar, em cuidar, então eu estava tão envolvida na minha vida ali, né, no dia a dia, que eu estava aprendendo a teoria, e ele gentilmente falou para mim, o Evangelho é assim, tem momentos que você vai aprender, às vezes, anos, a teoria, mas vai ter um momento da prática, é aquele momento que você vai tomar aquela água, o que você necessita para o Evangelho, e depois de onze anos, quando eu passei por uma dificuldade muito grande, naquele momento que eu, assim, grudei no Evangelho, né, eu lembrei no seu Neymer, só que ele já tinha desencarnado, e eu pensei assim, seu Neymer, depois de onze anos, eu posso dar essa resposta, a transformação, então o Evangelho, ele é assim, para cada um vai cair no coração de um jeito, por quê? Ele está falando ao nosso eu eterno, e aqui nós temos uma variedade de Espíritos, né, nós, encarnados e os desencarnados, cada um com a sua história, cada um com a sua particularidade, e cada um está com a terra apropriada ou não ainda, alguns corações ainda são no espinheiro, como na parábola, onde o semeador saiu para semear, algum dos nossos corações ainda é verde da estrada, então, essa é a paciência de Jesus com a gente, com os Espíritos amigos, essa paciência de esperar, porque jogou a semente, sabe, que aqui vai germinar, porque dentro de nós, nós temos a cinteira divina, então não tem como, não tem como fugir disso, do progresso, do crescimento, agora, cabe a nós, dependendo do sofrimento, dependendo da busca, ir atrás do Evangelho. Então, para essa reflexão da noite, eu convidaria vocês a pensar agora em Acre, Acre não é Acre, Acre, capital da Gana, continente africano, e de lá nós vamos para o Chile, mais especificamente no deserto do Atacama, e o que que esses dois lugares tão diferentes eles têm em comum, né, eles têm montanhas gigantescas de roupas usadas, cemitérios de roupas usadas, são muitas toneladas, no deserto de Atacama eles recebem cinquenta e nove mil toneladas de roupa usada, que eles compram, e lá tem cinquenta importadoras de roupas usadas, que eles compram de países como Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, China, Coreia, estupro, compram aquilo barato e revendem. Então eles recebem muitos, muitos sacos, né, são quantidades gigantescas. Gana é o país que mais tem roupas de descarte usado, porque a maioria das roupas que vão pra lá não presta. Então eles ficam montanhas gigantes, lá acaba indo pro mar, entrando na areia, e de tempos em tempos eles queimam aquilo, então fica até dez dias queimando aquelas roupas, então imagina a emissão de CO2, né, na atmosfera, e também essa mesma coisa que acontece lá no deserto de Atacama, que é um lugar maravilhoso, nunca fui, mas pelas fotos a gente imagina que é maravilhoso. No deserto de Atacama é mais ou menos, equivale a quatrocentos e vinte sacos de futebol. Vocês imaginam o tamanho que é, a quantidade de roupas usadas que são descartadas por serem totalmente inúteis. E por que esse tipo de observação? Porque nós vivemos numa sociedade, porque é muito importante, se a gente tá falando do evangelho, qual o contexto que a gente tá vivendo? Como é que é a vida que a gente vive aqui? Não é só essa vida que a gente vai pro trabalho, não é só, a gente tem que estender um pouquinho a visão pra um pouco mais, mais longe, né? Nós temos Zygmunt Balmy, que ele é um polonês, um sociólogo, já falecido, filósofo, que ele determinou que a nossa sociedade, ela é a modernidade líquida. O que que seria isso? Tudo é muito ágil, tudo muito grande quantidade, tudo muito superficial. As instituições como casamento, família, religião, elas são mais descartáveis, então os relacionamentos aí são como se fosse, não tivesse tanta afinidade, são quantidades e não são chamadas nem de relações, são conexões, porque conexão é muito mais fácil de você desfazer, quanto aquilo, né? Não presta, não serve mais pra mim, então acaba que as pessoas viraram objetos, né? Numa sociedade de consumo desenfreado, as campanhas de marketing cada vez mais, elas querem que esse consumo aumente, né? Então essa é a modernidade líquida com também o amor líquido, que é o que ele usa, né? Que são esses relacionamentos de amizade que a gente vê, né? Virtuais. Aí eu tenho mil amigos virtuais, eu tenho, ah não, eu tenho 300, mil likes, vezes curtidas, né? Muitas pessoas vivem daquelas curtidas, porque a cada curtida, a cada número aquilo vai aumentando a dopamina, é como se fosse uma droga. Então se as pessoas estão me olhando, se as pessoas estão curtindo as minhas fotos, então aquele nível de dopamina, e isso já foi visto cientificamente, já foi provado cientificamente, que os níveis de dopamina aumentam quanto mais curtidas a pessoa recebe. Então essa busca desenfreada, né? De se mostrar nas redes sociais, de mostrar que a vida é muito bonita e a gente analisado por aquilo que nós consumimos, por aquilo que nós compramos. Se compramos coisas de marcas, quanto mais famosa e mais cara, mais valor tem. Isso seria a sociedade de consumo, né? Aí eu diria o seguinte, como é que é nós vivermos o Evangelho numa sociedade de consumo dessa, que é ágil, que é uma coisa líquida, que vai passando, que tudo é obsoleto? Qual é a nossa dificuldade nesse tipo de ambiente? Ou seja, se a gente for pensar bem, nós já passamos, gente, por muita coisa, nós já passamos por guerras, por pestes, por momentos de realeza, por momentos de miséria absoluta. Não é a primeira vez que nós estamos aqui. A gente já passou por muitas delas, mas muitas delas. Se nós estamos nesse contexto, nesse momento, é porque nós temos condições. Cada um de nós, nós temos uma tarefa a cumprir para com nós mesmos, para com o nosso progresso. Nós não estaríamos aqui se nós não tivéssemos condições de estarmos. Então, independente do tempo, da modernidade que nós estamos, é o nosso olhar, é a nossa busca, é a nossa percepção, é o que tem dentro de mim. Pode mudar tudo, 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 tudo. Podem me tirar tudo. Quando eu li algum dos livros de Emmanuel, que ele fala que um dia alguém vai tirar uma filha minha, minha mãe, meu marido, vão tirar também, de repente, aquilo que eu tenho, meu trabalho, minha casa, vão tirar o meu corpo. Porque o corpo não me pertence, o corpo é uma veste. E todos nós vamos chegar nesse momento. E a gente não se prepara para tal. Porque a gente se acostuma tanto, tanto, aqui, a gente acha que nós somos daqui. E nós somos espíritos que nesse momento estamos encarnados, mas que nosso lugar é a pátria espiritual. Só que aqui, quando a gente encarna, a gente acha que é tudo nosso e que vai ser para sempre, e que o corpo é nosso e que o filho é nosso. E aquilo vai consumindo. Porque o que acontece? A gente vai ficando com medo de perder. A gente tem medo de perder os filhos que estão crescendo. Ai, eu não tenho mais eles ao meu lado. A gente vai perdendo a juventude. A gente vai perdendo saúde. A gente vai se despojando. A gente quer ter um controle tremendo sobre nossa vida. E uma coisa que a gente não tem é controle. Principalmente nesse tipo de modernidade. Nós não temos controle. É tudo muito corrido, passa. É como se a gente entrasse numa escada rolante e aquilo estivesse correndo, 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 a gente sempre subindo e aquilo nunca que para. Mesmo cansado, a gente está lá subindo, 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 subindo. Então, dentro desse contexto, né, que a gente sempre está em busca da felicidade, desde daquelas épocas lá de trás, de quando nós fomos criados. Na época das cavernas que seja, ou lá atrás, a gente sempre estava em busca do quê? Do alimento, vencer a dor, vencer o frio, a angústia, ter um abrigo. E cada vez que eu tinha um lugar quentinho, comida, barriga cheia, barriga cheia, não tinha risco de nenhum animal vir e entrar, aquilo foi dando uma sensação, foi criando-se a sensação de felicidade. E a partir daí a felicidade foi surgindo. Em várias épocas, na Grécia, por exemplo, falava-se que o belo era a felicidade. Ser belo, cultuava-se o que era bonito e aquilo era a felicidade. Depois, mais tarde, na época helenística, tem Epicuro, que fala que é a sabedoria, que é a felicidade. Aí depois o pessoal vai lá e distorce totalmente os estudamentos de Epicuro e começam uma outra escola de filósofos falando que felicidade era o prazer. E aí, todo mundo gostou. Aí ficou. E vem vindo. Você entendeu? É o vamos esbanjar, vamos até o fim para ver o que que dá, porque a vida é essa. Então, essa a gente traz lá de trás. Lá de trás. E desde essa época, Jesus vem, como o sol, mostrar para nós que o reino dos céus não é aqui na terra. Mateus, um dos capítulos dele, ele cita uma parte do profeta Isaías. O profeta Isaías diz que nós estávamos sentados na escuridão e que raiou a luz. E que a partir daí a luz brilhava. E também uma outra conotação de luz, de sol, no livro Ave Cristo, no capítulo 1, tem um orientador desencarnado, falando com muitos desencarnados, que eram aqueles cristãos. Tinha passado 200 anos que Jesus tinha sido crucificado. Então, era aquele cristianismo bem no início. E Clódio, ele está explicando para aqueles cristãos quem é Jesus. Que Jesus é o sol que veio brilhar em nossas vidas. Que Jesus, ele veio para trazer tudo o que é de belo, tudo o que é de felicidade, tudo o que é de paz. Mas que nós temos que nos associarmos voluntariamente, essa palavra voluntariamente, aos ensinamentos do Cristo. Ou seja, ele não vai obrigar. Então, é o nosso livre, livre arbítrio, sempre respeitado. E se a gente for pensar na parábola do filho pródigo, o que a gente tem sido filho pródigo, o evangelho já foi mostrado para nós há muito tempo. Na parábola do filho pródigo, o pai, ele não fica esperando o filho, porque eu fiquei imaginando se fosse eu. Se um filho tivesse saído, virado as costas, pega o meu dinheiro. E fez de tudo. Depois, quando ele volta, não sei vocês, mas eu ia dar um gelo. Você entendeu? Eu ia gelar. Ele vai ter que agora conquistar a minha confiança. Entendeu? E eu ia ficar, é o nosso amor, né? Um amor totalmente não amor ainda, total. Então, assim, não ia dar mole. Ia ficar de cara feia. Só que o pai da parábola ali sai correndo e vai abraçar. Vai abraçar esse filho que chega e estava perdido. Vocês já pararam para pensar que Deus é esse pai? E que nós somos o filho pródigo que saiu, estamos, não sei, que taberna, enchendo a cara, fazendo qualquer coisa na vida e que Jesus, ele manda Jesus, por favor, vai buscar meu filho e vai Jesus atrás de cada um de nós. Ele vem mostrar e falou, eu vou te mostrar o caminho, vou te mostrar a verdade, vou te mostrar a vida. Vamos, você não quer voltar para casa? Não quer voltar para a fazenda do pai, que é tudo abundante, que tudo tem lá, tem o amor do pai, só que a gente até segue um pouquinho, mas quando, de repente, algo nos atrai, a gente sai do caminho. E a gente tem saído do caminho, e para lá e para cá. E aí, o que acontece? Toda vez que a gente sai das leis divinas, toda vez que nós ferimos o próximo, nós ferimos até a nós mesmos, porque nós somos os templos de Deus, né? Isso tem um aprendizado, porque a vida é educativa. Nós estamos aqui, não é para sofrer. Nós estamos aqui, não é para aprender. Se nós vamos sofrer ou não, aí depende de nós. Nós somos herdeiros de nós mesmos. O que eu fizer, eu vou ter. É como se fosse um fluxo-refluxo. Causa e efeito. Se eu dou o bem, o bem volta. Se eu dou o mal, o mal vai voltar. E por que que volta? Punição? Não. Não. É aprendizado. Para a gente saber que quando a gente dá pimenta para o outro, como é que a pimenta arde com o nariz do outro, né? Entendeu? Então a gente vai sentir aquilo para saber. Não é legal. E de aprendizado a aprendizado, a gente vai parando de dar murro em ponta de faga. Porque não seguir Jesus, não seguir o Evangelho, é dar murro em ponta de faga. E é o que nós temos dado. Por ignorância, por revolta, por achar que nós somos fortes, por não termos confiança em Deus, porque isso é uma coisa que pega demais. Quando a gente está passando por uma dificuldade, dizer entrega na mão de Deus é fácil, gente. Entrega. Entrega para Deus. A gente entrega achando que Deus não vai dar ponta, não vai fazer. E a gente fica com medo. Não, deixa que eu resolvo. A gente vai resolver do jeito que nós fazemos imperfeitamente. E é claro que vai dar sempre no que dá. Mas isso tudo é aprendizado. A cada coisa que nós erramos é um aprendizado. A cada coisa que acerta é outro aprendizado. Se não, Deus não iria permitir que nós estivéssemos trilhando isso. Há quanto tempo, quantas existências, quantas coisas boas nós já aprendemos. Quanto bem nós já fizemos. Porque a gente tem a tendência de falar Ai, eu sofro porque eu fiz isso. E as coisas boas? E as oportunidades que nós demos aos outros de reencarnar, de ajudar, de levantar, de amparar. Quantas pessoas não têm gratidão a nós? Quantas pessoas lá do passado que a gente já retificou e que é um grande amigo nessa existência, é um familiar. Então, oportunidade não nos falta. Dizer que nós estamos largados, que essa época é uma época que o mundo está perdido, que o Brasil está perdido, mas nunca, nunca. Está tudo certinho, todo mundo no seu lugar, tendo a oportunidade de fazer a coisa certa ou não. A oportunidade de fazer, nós temos. Se o que vamos fazer, isso vai depender de nós. Então, esse livre-arbítrio, se vocês forem pensar, nesse tempo que nós estamos vivendo, nos é dado mais livre-arbítrio. Vocês já perceberam? Porque lá atrás, a igreja amordaçava. Se a gente falasse alguma coisa, se a gente fizesse alguma coisa que fosse contrária, ou se a gente era da igreja, a gente acabava aqui amordaçando. Então, a gente nunca sabe de que lado está, então é melhor nem falar muito. Mas hoje, nós temos a liberdade de saber se eu vou ficar cinco horas no TikTok, fazer um joguinho, ou se eu vou, de repente, pegar um livro, eu tenho um livre-arbítrio. Ou se, o que eu vou fazer? Se eu vou ficar pendurada no celular, ou se eu vou fazer alguma outra coisa mais útil? É livre-arbítrio, não tem ninguém dizendo para nós, tirando os pais que falam para os filhos, que cerceiam, mas nós, adultos, nós temos total livre-arbítrio nesse momento, nesse contexto. E se nós temos mais livre-arbítrio, porque nós temos condições. Porque não é dado mais livre-arbítrio quando o terreno ainda está cru, para que não se machuque. Então, nós, todos os dias, todos os dias, quando nós acordamos, sabe aquela parábola da rede? Em que Jesus compara o reino dos céus a uma rede que é jogada no mar, e que vem os peixes bons e ruins, e vai ter a separação. Os bons vão ficar num sexto, e os ruins, no outro. Todo dia que a gente acorda, a gente joga essa rede no nosso dia a dia. E no final do dia, a gente vai recolher essa rede. E a gente vai perceber quais são os peixes bons. Quais são os peixes ruins? É o autoconhecimento, é isso que a gente tem que fazer para ir limpando o nosso coração. É isso que Santo Agostinho fala no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando for ir dormir, coloca a cabeça no travesseiro e passa e revista tudo. O que poderia ter sido melhor, o que poderia ser diferente. Isso é o autoconhecimento. Então, nessa rede, nós separamos os peixes bons e os ruins. Só que muitas vezes a gente é tão equivocado, que alguém está do lado, falando, esse não agôntico, põe para cá. E a gente é teimoso. A gente acaba colocando o peixe ruim daquele lado, mesmo às vezes sabendo. Muitas vezes nós não aceitamos, não aceitamos, eu sei o que estou fazendo, sabe que está errando, mas continua porque eu estou certo, o nosso orgulho. Mas, no fundo, a nossa consciência sabe qual é o peixe bom e qual é o peixe ruim. E cabe a nós, toda noite, fazer essa escolha dos peixes. Que tipo de peixe eu quero aumentar? Os bons e os ruins? Que tipo de atitudes eu tomei durante o dia que não foi tão legal, que eu poderia ter mudado, que eu poderia ter ajudado, deixei de ajudar, poderia ter falado alguma coisa, ter ficado mais um tempo com aquela pessoa, porque aquela pessoa, de repente, estava querendo mais um tempinho comigo. Coisas simples, às vezes. Porque a gente vai deixando passar e entrando no automático. Mas o que é muito bonito da gente ver é como esse mecanismo das encarnações, ele vai nos levando ao Evangelho. Vai nos levando porque é a lei do progresso. vai nos caminhando. A gente pode perceber pela vida, pela obra da Ivone Pereira do Amaral. Eu não sei se vocês já leram livros dela. Se nunca leram, sugiro que leiam. São livros maravilhosos. Ela tem 20 livros. E Ivone, com uma mediunidade incrível, ela, através da mediunidade dela, Dr. Bezerra de Menezes, ou Charles, ou Leão Tostói, ela tinha uma mediunidade que ela era levada, como se ela visse, em desdobramento, o que estava acontecendo, mas isso vivamente, vivamente, como se ela estivesse revivendo. E ela foi levada a voltar ao passado dela, existências. Tanto que três livros, Nas Voragens do Pecado, Cavaleiro de Mouniers, e o Drama da Bretanha, são três encarnações da Ivone, em que mostra vingança, traição, ódio, obsessão, suicídio, e aí é aquele desenrolar da coisa, como aconteceu. Tanto que o primeiro, foram fatos que realmente aconteceram. Foi em 1572, quando teve aquela, aquele, a noite de São Bartolomeu, em que os católicos mataram muitos protestantes, e esse ódio veio daí, em que ela, a Boticarolina, ela vê a família se trucidada, e aí ela quer vingança. Aí começou. Então, as oportunidades dela estar com a pessoa que fez isso, com a família dela, e reparar. Então, são encontros, muito bonitos, e que a gente vê que na última encarnação dela, como Ivone, bebida do Amaral, é o Evangelho, ela vive o Evangelho, viveu o Evangelho, e vive, né? Plenamente, plenamente. Ela entendeu o que é a luz de Jesus. Ela entendeu o que é fazer o bem para o próximo. Ela ajudou muito os suicidas. Ela, como uma ex-suicida, trazia no corpo perispiritual muitas marcas, muitos danos dos suicídios que ela cometeu, e ela sabia, quando ela sabia de alguém que cometeu o suicídio, ela rezava, ela ajudou muitas famílias, era recentista, e tinha Dr. Bezerra de Menezes e Charles, como ela chamava os papais, e que ela obedecia os papais. se eles houvessem férias, ela não tinha férias. Eles determinavam se ela podia ir ou não em determinados lugares, porque eles sabiam qual o melhor, e ela obedecia. E ela fala, ah, hoje em que eu levei colchões de orelha dos papais. Então, a pessoa que era revoltada, ela vai se transformando, vai querendo ajudar, contribuir, e são histórias maravilhosas. São 20 livros, eu não li todos, mas que valem a pena serem livros. Porque, às vezes, a gente fica só em alguns determinados. E existem muitos, os da Ivone são maravilhosos, tanto quanto os de André Luiz e tantos outros autores sérios. Que esse é um tipo de coisa que a gente também tem que ter muito cuidado, porque tem muita produção que não vale a pena gastar o dinheiro, não vale a pena gastar o tempo, porque a gente tem que ter critério. Se tiver dúvida, pergunta para alguém da casa, isso aqui é bom? Isso aqui vai me trazer realmente consistência? Então, isso que é o importante. Então, o evangelho no dia a dia é isso, é nós nos reforçarmos para que a gente no momento do tranco, no momento da tempestade, a gente não caia, a gente mantenha lá. Pode estar doendo, sofrendo, mas está firme, porque sabe, tem fé no futuro. Isso é a perspectiva, é a fé no futuro, que o reino dos céus, a felicidade, não é esse. nós estamos construindo a felicidade. Nós estamos construindo cada dia a nossa felicidade, cada momento. Então, que esse sol que ilumina cada um de nós, que esse brilho que a gente traz, que Jesus diz, brilhe a vossa luz, ou seja, nós temos luz, todos nós, que a gente possa fazer essa luz brilhar mais, que a gente possa, já que a gente conhece o Evangelho e o Cristo, que a gente possa realmente ter vontade, empatia de ajudar o próximo. Quem quer que seja, seja rico, seja pobre, não importa, empatia. E assim nós vamos construindo o reino dos céus dentro de nós. agradeço e agradeço a Jesus a oportunidade de estar aqui. Amado Jesus, este santo Senhor, em que estamos envolvidos pela harmonia do ambiente, por estas lições trazidas na noite de hoje, o que devemos vivenciar o Teu Evangelho em nossas mentes, corações e nosso Espírito, Senhor. Agradecemos a oportunidade de mais uma vez lembrar-te, Senhor, através do Teu Evangelho, através das palavras amigas e dos benfeitores maiores de mistério do Teu do Teu Mestre que brinca, ajuda-nos a vencermos a nós mesmos, ajuda-nos a caminhar e proteger sempre e que o Teu Evangelho, esta bússola que nos guia, que nos ampara, que nos encaminha, possamos firmar o nosso desejo, a nossa vontade sempre de amar, construir, aprender e servir. Abençoa-nos, Mestre Amado, a todos, encarnados e desencarnados e permita-nos repronar aos nossos lares em paz e segurança. Assim seja. Assim seja. Amém.